Sai dos pés O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Onde o cachorro entrou Onde o cachorro entrou É bom que olha É bom que olha Segura aí dentro Ó, cuidado com o... Não balancei, eu balancei Não balancei, eu balancei Não, não joga Fá embaixo Não, vem tudo, galera. Ó, tu molhou mais aqui, hein?